Oi, tudo bom? Vídeo de hoje, mais um episódio incrível de Conheça e Cultive, planta maravilhosa. Estamos chegando na época da Catileia tigrina. Essa daqui tá um pouquinho adiantada, mas já vamos aproveitar que ela está aqui, já vamos falar dela. Vou mostrar todas as que eu tenho e a gente vai se divertir conhecendo a Catileia tigrina para cultivar a Catileia tigrina, planta maravilhosa, planta bruta, planta grande. Se você gosta de catileião, é a planta pra você, você vai amar, tá bom? É só loucura essa planta aqui, o cheiro que eu tô sentindo aqui tá ensandecedor. Gente, aproveita pra me seguir no Instagram, tá aparecendo aqui pra você, ó, arco-íris de orquídeas, arroba arco-íris de orquídeas, é o meu Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia, atualizações que não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então eu tô aguardando vocês, ó, arroba arco-íris de orquídeas, arco-íris de orquídeas, é o lugar, tá bom? Gente, Catileia tigrina, ou então Catileia leopolde, né? Muita gente chama de Catileia Leopolde, mas o nome é Catileia tigrina. O ideal é Catileia tigrina. Mas se você quer chamar de Leopolde, chama, né? Aproveita pra se inscrever aqui no canal, ó, o botão de se inscrever tá aqui embaixo, clica no botão de se inscrever. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho pra receber as notificações, porque toda vez que eu fizer uma live, toda vez que eu lançar um vídeo, toda segunda, quarta e sexta e domingo tem vídeo pra vocês aqui no canal, tá no seu celular, tá no seu e-mail, notificação, a gente passa um tempinho juntinho, tá bom? Hoje é dia dela, a poderosíssima Catileia tigrina, Catileia leopolde. Tô com a minha alba aqui, mas vamos conhecer ela, para cultivar ela. Catileia tigrina é o Conheça e Cultive de hoje. Roda, a gente tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu tenho que ficar quietinho aqui Porque se eu bater nela, ela cai Porque ela tá apoiada só numa outra madeira Qualquer giro que ela der, ela cai Tá tipo gambiarra mesmo Porque eu achei a posição dela aqui Gente, o perfume Ai meu Deus Eu não sei, se vocês me seguem no Instagram Vocês viram que quinta-feira eu postei stories Falando que eu tava fazendo a pesquisa Para o conhecicultivo da Cateleia Tigrina Eu peguei, achei um artigo sobre a história dela Em inglês E eu tive que traduzir pro inglês E parte da história dela vem da França Então além disso eu tive que fazer uma pesquisa em francês Pra poder falar os nomes aqui que vocês vão ver Né? Ó Tô muito satisfeito Porque eu achei que eu não fosse conseguir fazer O conhecicultivo dessa planta E eu tô muito feliz que eu consegui Bom Vamos lá Tem uma página aí um pouquinho a mais Ó, bati nela Pelo amor de Deus Não cai, amiga Ó, girou Fica quieta, gata Não mexe Não mexe Tá? Fica quietinha aí Tá? Papai tá segurando você aqui Que medo Gente, vamos lá Vamos começar o nosso Conhecicultivo da Cateleia Tigrina Um dos prazeres de colecionar Cateleias bifoliadas brasileiras É que, em exceção das épocas de frio mais extremo Há espécies em flor durante o ano todo Proporcionando a nós cultivadores Incríveis variações na cor, forma, fragrância e ciclo de cada planta A Cateleia Tigrina Floresce ao final da primavera e início do verão Logo após a sua dormência Durante os meses frios de inverno Ao final do mês Ao final do inverno Ela acorda Ela acorda pra primavera E rapidamente inicia Seus brotos e crescimento A Cateleia Tigrina Normalmente floresce Aproximadamente na mesma época De outra Cateleia brasileira favorita de todo mundo Que é a Cateleia Purpurata Mais pra frente Lá pra novembro e dezembro A gente vai ter Purpurata e Tenebrosa No Conhecicultivo Eu tô muito orgulhoso disso, gente Ó Também conhecida como Cateleia Leopold E antes disso Antes de ser conhecida como Cateleia Leopold Ela também era conhecida como Cateleia Gutata Variação Leopold Essa orquídea ainda é confundida com a Cateleia Gutata Muita gente confunde É verdade que ambos têm flores manchadas Tem as flores pintadinhas E um lobo médio no labelo fúcsia brilhante Olha que louco Lobo médio no labelo fúcsia brilhante Tanto a tigrina quanto a gutata Tem esses lobos que cobrem a coluna da planta E tem um labelo fúcsia bem brilhante No caso da flor tipo A flor tipo tem o labelo fúcsia Esse rosa pink bem brilhante, bem forte Ó Mas há diferenças no que Mas há mais diferenças do que semelhanças entre as duas Existem mais diferenças do que semelhanças entre a Cateleia Tigrina e a Cateleia Gutata A maneira mais fácil de se diferenciar a Cateleia Tigrina da Cateleia Gutata É pela época de floração A Cateleia Tigrina floresce no início do verão De uma bainha verde, de uma espata verde Enquanto a Cateleia Gutata floresce no final do verão Ou início do outono Com uma espata, uma bainha seca, uma espata seca Bom? Então você vai Se sua plantinha florescer no final do verão, início do outono Ela é uma gutata Se ela estiver florescendo agora A minha tá adiantada, né? Mas final da primavera, início do verão Ela é tigrina Tinha que passar o carro do gás no final do meio do vídeo É sempre assim E com palavrão, né? Pretinho da Copa Gás Eles deviam ir patrocinar A empresa do gás patrocinando o canal de Orquídea Porque, ó, difícil, né? Vamos continuar E agora a gente vai falar sobre descrição, publicação dessa planta Uma história bem engraçada, tá bom? A Cateleia Tigrina foi publicada pela primeira vez por Olha, nome francês Vamos lá Achille Richa Achille Richa Bom? O nome da pessoa é Achille Richa A Cateleia Tigrina foi publicada pela primeira vez Por Achille Richa Em 1848, né? Na publicação francesa Não, calma, gente Calma Publicação francesa Portefolie desorticultaire É difícil, gente Eu vou... Calma Portefolie desorticultaire Tá bom? Portefolie desorticultaire Então, a Cateleia Tigrina foi publicada pela primeira vez Por Achille Richa Em 1848 Na publicação francesa Portefolie desorticultaire Portefolio dos horticultores Tá bom? A descrição é acompanhada de uma placa colorida Que parece representar claramente a expresse Sobre a qual estamos falando aqui Dois anos depois Em... Val... V... V... Verschalfeld V... Verschalfeld É um nome alemão Dois anos depois Em... Verschalfeld 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 Difícil Jesus Dois anos depois, M. Verschalkfeld coletou a planta em Santa Catarina E em um movimento politicamente correto Deu-lhe o nome de Catileia Leopold em homenagem ao rei Leopoldo I da Bélgica Que era um fervoroso defensor da horticultura Ele não publicou formalmente a espécie Portanto, cabia a Charles Lamer formalizá-la e fornecer uma descrição na L'Illustration Horticulture Ilustração de Horticultura Volume 2, página 68 de 1855 Embora essa nota sem descrição latinizada tenha aparecido no volume 1 Do mesmo período um ano antes Fowley argumentou que, entre outras razões, nenhum tipo existia para a descrição de Richard E que Catileia Tigrina era um nome obscuro Um nome que não existe Aconteceram essas publicações nessas revistas Nesses portfólios de horticultores E ilustração de horticultura Mas não foi formalizado Ficou a cargo de outra pessoa Então, Fowley argumentou que Nenhum tipo existia para a descrição de Richard Que é Catileia Tigrina Era um nome misturo Aquele nome, Catileia Tigrina, era um nome Assim, não verdadeiro Era um nome que não tinha certeza daquele nome Entendeu? Aí, Branham argumentou que só porque um tipo não foi encontrado Não significa que ele não exista E o tipo de Catileia Tigrina E o tipo da Catileia Tigrina Estava sendo aguardada Para ser redescoberta Entre algumas plantas com espata floral Em algum herbário Provavelmente em Paris Ou seja, Branham contestou Fowley Falando que só porque Essa Catileia Tigrina Não ter sido descrita Não significava que ela não existia E que existia planta Com essa descrição Em espata Aguardando florir Para ser redescoberta Enfim, descrita formalmente Acontece Que há, de fato Um espécime Uma toceira Dessa Catileia Que a gente está falando da Catileia Tigrina Datado de 1838 No Museu 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 Nacional De Historia Naturelle Museu Nacional de História Natural Em Paris Ou seja Todo esse bafafá Toda essa baixaria Foi em torno de 1855 Sendo Que em 1838 No Museu Museu Nacional Museu Nacional de História Natural De Paris Já havia Uma data Um datado Desse espécime Então assim É uma história Meio louca Mas tudo na França E o povo Tudo se matando Por causa da panta Né gente Esses gringos Tudo louco Vamos passar Desse assunto De descrição Catileia Tigrina Destrinchar esse texto Catileia Tigrina É uma espécie Que habita Os pântanos costeiros Do Brasil Que vai Do sul do Rio de Janeiro Até o sul Do Rio Grande do Sul Pântano costeiro Zonas alagadas Zonas de muita umidade Com bastante luz Mas não luz extrema Uma luz ok Mas muito umidade Tá bom Pântanos costeiros Tem a umidade da costa Tem a umidade do litoral Mas ainda é um pântano Ou seja Muito umidade Uma planta que gosta de umidade Bom Raramente é encontrada Acima de 200 metros de altitude Ou seja Uma planta que aprecia calor É uma planta de temperaturas quentes Show de bola Parte de sua distribuição Se sobrepõe A catileia intermédia A catileia purpurata Onde há híbridos de ocorrência natural Entre ambas as espécies Pela zona dela Pela ela viver Num ambiente tão amplo Ela se sobrepõe Ao ambiente da catileia intermédia Ao ambiente da catileia purpurata Que naturalmente Gerou híbridos com ela Um exemplo de híbrido Entre a catileia tigrina Com a catileia purpurata É a catileia elegance Catileia X X elegance A catileia elegance É um híbrido natural De catileia tigrina Com catileia purpurata Que aconteceu Nesse Nesse espaço de lugar Onde elas vivem Em conjunto Né Ó Catileia elegance A catileia elegance Que é o cruzamento De catileia tigrina Com purpurata Foi ocasionamente visto No comércio Ao longo dos anos E artificialmente Feita Usando várias formas De catileia purpurata É Existe o híbrido natural Da tigrina com a purpurata Mas ela foi Feita comercialmente Artificialmente E é vendida E é vendida até hoje Feita tanto Das plantas Tipo Das plantas naturais Quanto Das suas variações Tanto das variações Da catileia tigrina Né Catileia elegance Feitas De variações Da catileia tigrina Quanto das variações Da catileia purpurata Tá bom Existem várias formas Da catileia tigrina Incluindo imaculata Sem pintas Né Cerúlia e alba Que é o caso Dessa daqui Essa daqui É uma catileia tigrina Uma catileia leopolde Catileia tigrina alba Bom Existe também Uma forma escura Com as manchas agrupadas Chamada popularmente De dark prince Catileia tigrina dark prince É a forma escura Pode-se considerar A forma rubra Dessa planta Não sei Mas existe essa Catileia tigrina dark prince Que é essa forma escura Né E existe uma forma pálida Com o labelo azulado E flores verdes Com o labelo branco Sem a antocianina Essa variação Se eu não me engano É a lilacina Porque ela tem Essa flor verde Tem um labelo branco Com um tom azulado Lavanda É Show de bola também Esse último Que a gente está falando agora Essa última descrição aqui Ele foi vendido Ao longo dos anos Como Catileia gutata alba O que não é Né Na verdade não é A Catileia tigrina lilacina Ela foi por muito tempo Vendida como Catileia gutata alba Mas não é É uma variedade especial De Catileia tigrina Bom A Catileia tigrina Não é para os fracos Tá bom Esta é uma orquídea robusta Que pode crescer De 60 a 90 centímetros De altura E produzir inflorescências Cachos de flores Com muitas flores E é exatamente isso Que a torna Tão maravilhosa As flores individuais As flores por si Não são especialmente grandes Medindo cerca de 7 centímetros De diâmetro O que falta em tamanho Nas flores Eles compensam no número Com plantas maduras Plantas grandes Plantas já bem Bem estabelecidas As florais capazes de produzir Até 30 flores Então você imagina Uma Catileia tigrina Com 90 centímetros de altura Com uma haste floral Com mais de 30 flores De 7 centímetros cada É um escândalo Cada haste Uma loucura As flores tem uma forte fragrância Picante Que eu posso descrever Como um cheiro de chiclete Realmente Eu não tinha Me tocado no cheiro do chiclete Eu tenho um pouco de dificuldade De descrever cheiro De flor Mas a Catileia tigrina Agora sentindo o cheiro dela Lembra cheiro de chiclete mesmo Mas não é um chiclete babaloo Aquele tutti frutti doce Lembra o cheiro do chiclete Mas tem uma coisa picante Tem uma coisa especiaria Tem uma coisa Tempero É um cheiro doce Apimentado Digamos assim Mas independente De como você vai sentir o cheiro É um cheiro Extremamente agradável E gostoso Elas estão pegando Elas ficam no sol Eu estou bem de frente Aqui pro sol Elas ficam nesse lugar Com bastante sol E estava um cheiro Muito gostoso Aqui no Orquidad E agora do lado aqui Que elas estão bem no solzinho Está uma delícia Maravilhoso Embora a Catileia tigrina Seja uma orquídea grande Ela pode ser cultivada Em pequenas estufas Ou até mesmo Em peitoris de janela Ou em pequenos vasos Eventualmente Ela vai crescer Além do seu espaço Mas você pode Dividi-la tranquilamente E presentear os seus amigos Ou então fazer mais vasos dela Um vaso de 15 centímetros Acomoda uma planta madura A planta com flores Se você gosta de cultivar Orquídeas grandes Ao invés de cortar a planta À medida que a Catileia tigrina Ficar maior Você pode replantar em vasos Entre 20 e 23 centímetros Por que isso acontece? O rizoma dela não se estende Ela não tem o rizoma muito longo Ela cresce bem juntinha Bem juntinha Mesmo quando os bulbos Ficam maiores Quanto maiores eles vão ficando Ainda fica uma planta compacta Então num corte adulto Grande Cabe num vaso de 15 centímetros Obviamente que com o tempo Ele vai crescer E vai passar esse vaso Aí você pode aumentar esse vaso Pra um vaso 20 Um vaso 23 Tá bom? Que aí vai acomodar um plantão Se você não quer um corte Se você não quer uma planta pequena Uma planta que ocupa menos espaço Você pode ter um plantão Num vaso maior Se você estiver cultivando Essa outra Se você estiver cultivando Esta outra orquídea grande Em um vaso de 15 centímetros Ou maior É importante deixar o ar Circular nas raízes Para manter a sua boa saúde Se usar vasos de barro Ou use vasos mais rasos Furados Abertos E o mais ventilados possíveis Em vasos profundos Opte pelos vasados Vazados com muita aeração Todo furado Ou vasos de tela Mais importante ainda Independente do tamanho do pote Do vaso que você use Use substrato de tamanho grande Seja ele qual for Evite o uso de muito esfagno Ou substratos que envelhecem E ensopem com a água Principalmente no interior De vasos profundos E sem ventilação Essa parte do texto aqui É maravilhosa Porque é só informação boa Vamos lá Se você usa Planta a sua catilha tigrina Num vaso Seja ele de 15 centímetros Ou maior Sempre opte Por esse vaso Ser muito aerado Tem que haver circulação de ar Dentro do vaso Tá bom Pra manter a boa saúde da planta Se você usar vaso de barro Vaso de barro raso Sabe 5, 6 centímetros Até uma cuia Sem altura Você pode plantar catilha tigrina Fica show Vaso raso Furado Vaso de barro Vaso de barro Furado Raso Aperto E vem o mais ventilado possível Show de bola Tá bom Em vasos profundos Fure o vaso todo O vaso tem que ser todo furado Tem que ser um vaso extremamente aerado Todo furado Então um vaso de tela Procura um vasinho todo de tela Vai funcionar Mais importante ainda Independente do tamanho do pote Um substrato muito drenado Um substrato muito aerado Não pode ficar abafado E ensopado dentro do vaso O interior do vaso Não pode ficar molhado Não pode ficar ensopado Não pode ficar abafado Tem que ter circulação de ar Tem que estar arejado Sem ensopar Tá bom Então essa dica é essencial Todas as minhas tigrinas Estão na placa de madeira Essa daqui está na horizontal Mas vocês vão ver Ou já viram As plantas Todas na vertical A minha cerulha está na vertical A minha tipo que está enorme Está na vertical A minha dark prince está na vertical E a minha lilazina está igual Essa daqui na horizontal Mas sempre na placa Gente Sempre na placa Tá Quase terminando o nosso texto E mais informação boa Sobre replante Dessa planta aqui Maravilhosa A catileia tigrina Cresce na mesma luz Que as outras catileias Embora possa suportar Uma luz bastante forte Se gradualmente adaptada A única consideração importante É quanto ao replante Vou parar aqui Para a gente falar da luz Tá Dá para cultivar a catileia tigrina Numa luz tradicional de catileia Por Mas ela aguenta alta luminosidade Se adaptada Aos poucos adaptada As minhas amam alta luminosidade As minhas pegam alta luminosidade Pegam todo sol da tarde Pegam sol da manhã Mas principalmente o sol da tarde E elas amam Eu sempre cultivei catileia tigrina Na alta luminosidade E elas gostam muito Tá Mas ela tolera Uma luminosidade normal Não bota na baixa luminosidade A única consideração Importante a se fazer Sobre a catileia tigrina É sobre o replante Catileias bifoliadas em geral Não todas São intolerantes a substrato velho Bom A maioria das quatro Eu acho que toda orquídea Não gosta de substrato velho Substrato velho fica ácido Fica salgado Horrível Mas catileias bifoliadas em geral São intolerantes a substrato velho Elas também não toleram o replante Na hora errada Como acontece com todas as orquídeas O melhor momento para replantar É quando há crescimento ativo de raiz De preferência Um agrupamento de pontas de raiz Na base do novo broto Presta atenção nessa parte Gente Isso nem sempre funciona Com a catileia tigrina Porque ela floresce diretamente De um broto recém amadurecido Que enraizou anteriormente O ideal é esperar até que comece Um segundo fluxo de raízes Geralmente um mês Ou mais Após a floração Então vamos lá Gente Sempre que você A gente fala isso o tempo inteiro Sempre que for replantar uma catileia É quando a catileia estiver enraizando Porque o estabelecimento A adaptação dessa planta Vai ser mais rápido e melhor Não muda para a catileia tigrina Só que a catileia tigrina Se lembra do início do texto? Quando o inverno está terminando Ela começa a emitir o broto Ela acorda no final do inverno Início da primavera Para emitir o broto Assim que esse broto já está um pouquinho crescido Ela enraiza Esse broto enraiza durante o crescimento dele Então na hora que a planta floresce Ela já está enraizada Então não é a hora de enraizar De replantar a sua catileia tigrina Quando A hora certa de plantar a catileia Replantar a catileia tigrina É após a floração Mais ou menos um mês após a floração Ela vai estar emitindo Uma segunda remessa de raízes Acabou a floração Deu um mês Dois meses Ela vai emitir um outro surto de enraizamento Aí é a hora de replantar A sua catileia tigrina Ou com o broto novo Que ela vai emitir Obviamente o broto novo Raízes novas Aí você faz o replante da sua planta Bom Deve haver crescimento ativo na raiz Em qualquer Deve haver crescimento ativo da raiz Em qualquer caso Seja qualquer A planta A qualquer momento do replante Tem que ter o crescimento ativo de raiz E algumas raízes já vão estar bem desenvolvidas Então Seja o mais gentil possível com essas raízes Mais longas E elimine o substrato velho com cuidado Se o substrato estiver em boas condições Você pode deixar a parte dele presa E simplesmente mover a orquídea Para um vaso maior E preencher as raízes O arredor das raízes novamente No caso do replante Então dica de replante da tigrina está aí Bom Fertilize como você faz com as suas outras orquídeas simpodiares A mesma adubação das outras orquídeas simpodiares Mantenha a faixa de temperatura de cultivo Cultive a sua cartiléia tigrina Entre os 10 graus mínimos Nada de geada Nada de muito frio Nada de vento gelado Até os 35 graus Tá bom? O ano Durante o ano Mínimas no inverno Até 10 graus Máximas até 35 Sendo que Essas plantas aguentam Um pouco mais extremo Um tempo mais extremo Por curtos períodos Ou seja Alguns dias de verão mais quente Uma época um pouco mais quente Desde que seja rápido Ela tolera Alguns dias um pouco mais frios Ela tolera também Então os extremos ela tolera Desde que seja por curtos períodos Ou poucos dias Tá bom? Vamos falar sobre Como eu cultivo minhas cartiléias tigrinas aqui E encerrar o vídeo Tá bom, pessoal? Eu cuido das minhas tigrinas Da seguinte forma Elas ficam viradas pro oeste Tá bom? Então elas pegam todo Sol da manhã Até o meio dia É meio de lado Mas a partir do meio dia Todo sol da tarde Então elas pegam muito, muito sol Bem pertinho da malha de sombreamento Dos 70 Tá bom? E por aí vai Rega Inverno duas vezes na semana Verão dia sim, dia não Tá bom? Adubação Junto com tudo Tá bom? Quinzenal Eu to fazendo quinzenal agora Quinzenal Fertiplus e acrópio O vídeo da adubação Ta aparecendo aqui pra vocês E é assim, gente Gosta de bastante luz Gosta de um lugar Com bastante arejamento Enraiza muito Raízes maravilhosas Essa daqui não é A minha mais bonita de raízes Mas a minha tipo É uma explosão de raízes A minha cerulha Tem um cacho Uma mecha de cacho Descendo A única tigrina Minha que não tá feliz É a lilazina Que tá enraizando Resolveu enraizar Tá botando raízes novas Mas não brotou Não floriu Esse ano Tá parado Mas tá enraizando Não tá secando Então vamos ver O que vai acontecer com ela Gente Por esse vídeo Vocês conseguiram ver Que dá pra cultivar A catilha tigrina Num lugar mais fresquinho Porque ela vai até o sul Do Rio Grande do Sul Sempre na costa Sempre num lugar úmido Bastante umidade Bastante luz Muita ventilação Não deixa a sua planta ensopada Não deixa a sua planta molhada Substrato muito drenado Substrato muito ventilado E você vai se dar bem Com a catilha tigrina Com uma flor maravilhosa Com um cheirinho De chiclete Olha Eu amo a catilha tigrina Eu gosto mais da tigrina Do que a gutata Se eu falar pra vocês Que gutata não se dá bem Aqui em casa Eu não consegui cultivar Uma gutata até hoje Que nem a metistoglossa A metistoglossa e gutata Aqui não rola Mas a tigrina amou Eu já tive ano passado Floração da tigrina tipo Uma flor só Maravilhosa Agora estou tendo Tripla floração Da tigrina alba Estou esperando a tigrina cerulha Que está com haste Estou esperando a tigrina tipo Que está com Está com espata A cerulha também está com espata Ainda sem haste Vamos ver A Dark Prince vai brotar E vamos ver o que a Lilazina vai fazer Bom pessoal Curtivem a catilha tigrina É show É linda Maravilhosa Cheirosa Ó Só coisa boa Obrigado por assistir Um beijo E até mais Tchau 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 Tchau